E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E hoje eu tô de volta Vocês sabem que eu tô aqui de viagem Estou em São Paulo Estou gravando assim, sempre em locais meio que Não improvisados, mas tipo Aqui na casa do meu brother que tá me recepcionando Que tá me recepcionando o Yuri O Kelvin e a Laura estão todos aqui e tal E espero que vocês entendam Que durante esses dias aqui Até terça-feira, acho que a partir de quarta Tudo volta ao normal, beleza? Então, vamos lá gente, saiu o Batalha Nova de Youtubers Do Muçulmano, dessa vez contra o Pagode Da Ofensa, e eu tô bastante curioso Vamos lá né, um, dois, três Batalha de Youtubers Batalha com Muçulmano Versus Pacote da Ofensa Fight Dia lindo pra viver Dia lindo pra te ver Na Batalha do Muçulmano Eu tô imaginando que o Muçulmano vai fazer alguma piadinha E vai fazer mesmo alguma rima com samba Em samba na verdade Fala Muçulmano Suas rimas a gente dispensa Zoeira de verdade É que o Newtoba É só com o Pagode Da Ofensa É o rapper das Arábias Da terra da areia Movetiça Se você é mesmo bom de morrer Então cai de boca na nossa linguiça Cai de boca na nossa linguiça Cai de boca na nossa linguiça É assim que a gente vê Rega o seu mano na rima Então saca só Saca só Eu vou zoar esses maluques Eu não tenho dó Ei, ei Não tenho dó A rima desses caras é tão fraca que nem compensa Ouvi vocês rimando isso pra mim que é ofensa Nossa É tão ruim que chega a ser cômico Chuto vocês da batalha Chutaram vocês do pânico Porra Porra E os versos repete mais palavras Cagadilhéu Se querem batalhar Vieram aqui a toa Porque juntando os quatro Não sai nenhuma rima boa Se fosse pra viver de rap Passa já tava na fossa É tão cegraça Que trampa na praça é nossa Na TV eles não tinham audiência E no Youtube eles são o pacote da decadência Nego tá pegando pesado hein Vê se para de caô Se a gente foi demitido Nenhum canal rural te contratou Não dá a terminar Para de fazer charme Se você é da Arábia mesmo Então vem tragar meu narguilha de carne 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 É aqui que a gente Chupa! Música Toca cavaco no playback Ainda quer me tirar Esses três atrás de ti Tão servindo só pra encochar Batalhar contra quatro Achei que seria interessante Mas o que canta não rima nada E o resto é figurante Tô procurando a graça Mas não tô encontrando Desculpa mano Piada aí Escuta vocês rimando Deixa a vaca pra esses quatro corno No globo rural Não preciso de emissora Tenho meu próprio canal Dia lindo pra perder Dia lindo pra perder Batalhar contra o muçulmano Sei que vão se arrepender Vem comigo mais Dia lindo pra perder Vem Dia lindo pra perder Batalhar contra o muçulmano Sei que vão se arrepender Bebê Sim ó Isso aqui é uma parede Tá? Eu estou aqui num cantinho Meio improvisado Tá bom? Então espero que vocês entendam Não reclamem É a vida Tô viajando A gente grava onde pode Pra ter sempre vídeo Aqui pra vocês Agora eu tô meio que me sentindo Sombra do ratinho aqui Mas foda-se Gente cara tipo Como eu falei pra vocês ali no início do vídeo né Eu já tava imaginando que O muçulmano Ia fazer algum tipo de rima Usando uma base meio que sem maniação Samba ou até mesmo com samba puro Mas ele fez mesmo uma base de rap Com influência de samba e de pagode e tal E tipo velho Não tem nem o que discutir aqui mano Aqui Nessa rima O muçulmano venceu Fácil Mais uma vez Tá podendo até a graça Cadê os youtubers que escrevem bem? Cadê os youtubers que Que mandam menos rimas aí Pra poder Tentar compensar alguma coisa contra o muçulmano Porque tá foda velho Tá foda Tipo No início Quando eu começava a assistir Que as primeiras Batalhas de youtubers que vocês pediam pra eu ver Contra o Whindersson Contra o Polado Contra o Selbit Contra o Marcos Castro Teve várias Teve várias batalhas Em que os youtubers Convidados pelo muçulmano Conseguiam Bater de frente mano Tipo Não ficava um nível tão baixo Tão diferenciado entre os dois ali Entendeu? Só que cara Bora gente Dá pra correr atrás Dá pra dar uma adiantada aí Porque tipo A última batalha Tipo das últimas dez batalhas Eu acho Contra o muçulmano A única que tipo Teve um nível pau a pau contra ele Foi a do Dambu Por quê? Porque é um cara que fazia rap Mas mano Eu acredito que É muito fácil Muito possível Que os outros youtubers Também consigam ir atrás mano Tipo Nem que seja de ajuda De alguém que manja de rap Pra poder tipo Ajudar a escrever a letra E tal Porque Eu acho que não deve ser tão difícil assim Ai eu nem sabia Que o pagode de defesa Tinha saído do pânico Porque tipo Também deve ter uns dois anos Que eu não vejo pânico então Bom galerinha não se esqueça de curtir esse vídeo Compartilhar ele com seus amigas Beleza? Muito obrigado meu exército Por ter assistido esse vídeo até aqui Bem aqui tem um botãozinho Pra você se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Aqui tem um botão pra você se inscrever No canal de games E aqui embaixo Opa pera aí Aqui embaixo Ah 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 Foda-se Aqui embaixo tem dois vídeos assistentes Que eu gostaria que você assistisse Espero que vocês tenham gostado Da minha reação Thank you E até o próximo vídeo